Olá amigos e amigas produtores rurais do Tocantins e do Brasil. Estamos iniciando mais um mundo agro, hoje aqui na nossa capital Palmas, visitando o pesqueiro Flor d'água. Importantíssimo um projeto que converge turismo, sustentabilidade, economia, renda e lazer. Vocês vão conhecer um projeto criado por uma família de biólogos, onde o pai, os filhos, a nora são todos biólogos, envolvidos com peixe há mais de 50 anos e que fizeram esse importante complexo aqui na cidade de Palmas. Produzem alevinos que permite a multiplicação desses peixes pelo estado do Tocantins, Pará e Maranhão afora. Criam peixes, tem o pesqueiro e ainda tem uma gastronomia excelente. Tudo isso nós vamos lhe mostrar no programa Mundo Agro de hoje. Aguardem só um pouquinho, vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Oferecimento. Grupo J. Demito. Preparando o terreno para o que vier. Qualquer coisa estou à disposição. Frango Bonasa e frango americano. Nos melhores comércios de sua cidade. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agro Norte. Sempre ao lado de quem produz. Você pode realizar seus sonhos com a promoção Sorte Grande Cicred. São muitas chances de ganhar. Participe! Sorte Grande é poupar no Cicred. A Proeste. Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Mundo Agro chegou até aqui o pesqueiro Flor d'água. Flor d'água. Junto com o seu Coutinho. Coutinho é biólogo. Resolveu montar uma produção de alevinos e aí surgiu criar toda essa estrutura do pesqueiro. Seu Coutinho, por que esse nome Flor d'água? Bom, esse nome Flor d'água foi dado inclusive pela minha esposa, minha falecida esposa, infelizmente. E foi um nome oriundo de um tipo de flor, né? Flor d'água que é uma flor do Oriente, que ela nasce em águas super poluídas, no entanto ela é uma das flores mais assépticas que existe. Limpa, 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 muito boa. Então com isso demonstra que a nossa estrutura aqui é uma estrutura relacionada ao meio ambiente, sustentável, né? E tudo a ver com a natureza. O senhor começou produzindo alevinos. Justamente. Nós começamos aqui com o laboratório. Hoje nós somos a estação produtora de alevino. Vendemos em torno de 4 milhões de alevino por ano a nossa safra, né? Vendemos por Pará, Maranhão, Goiás, Mato Grosso. E esses alevinos hoje estão fornecendo uma grande quantidade dessa proteína nobre que é o pescado. Nós temos aqui a condição, às vezes, de fazer permuta com os engordadores de alevino e eles nos dão o peixe gordo. Isso nos deu a ideia de fazer o pesqueiro, né? Que foi uma coisa extremamente atrativa, porque estamos a 7 quilômetros da capital e temos uma produção e uma frequência muito grande dos pescadores, principalmente na época do defeso. E ainda no pé da serra, né? No pé da serra, no pé onde tem aí nosso morro maravilhoso aí, onde futuramente deverá ser feito o Cristo. Pois é, naquela época, quando o Siqueira Campos era governador, ele criou a história, vou fazer o Cristo. E aí vocês estão vendo a imagem do morro, onde vai ser o Cristo. O pedestal lá está pronto. Pararam com essa obra. Eu acho que o Tocantins está precisando retomar essas coisas, parar com esse oba-oba e vamos executar. Eu acho que esse Cristo aí é uma marca importante para a nossa capital. E para o seu pesqueiro, o Cristo vai ficar abençoando o pesqueiro aqui, né? O turismo religioso, eu acho que atrai sempre muita gente, né? É importante para nós, né? Nessa nossa vinda até aqui, o que nós encontramos de ciclistas fazendo caminhada, as trilhas na serra, até chegar aqui o pesqueiro, foi fabuloso. Bom, vamos falar do pesqueiro. Eu estou vendo aqui muita gente, muitas famílias. Como é que é isso? Bom, o pesqueiro aqui, a parte do pesqueiro relacionada à pesca esportiva, nós temos aqui um sistema que a pessoa pode pescar o peixe e soltar, só pelo prazer da pesca, ou pode pegar o peixe e levar para consumir em casa. Nós temos aqui uma variedade muito grande de peixe. Tambaqui, Tambacu, Tambatinga, Pacucaranha, Piauçu, Matrechã, Tilápia, Panga, Pintado, né? É muito diversificado para que a pessoa não saiba o que vai pegar. A surpresa na hora de capturar o peixe, ele não sabe o que vem no anzol. E com isso nós temos peixes aqui de 600 gramas até 15 quilos. Inclusive temos alguns pirarucuz aí de 40 quilos, convivendo com os outros peixes. E sempre, quase todo fim de semana, o pessoal consegue fisgar. Mas vamos lá, eu peço com o peixe. O que for abaixo de 3 quilos, eu posso levar para casa. Isso. Aí eu pago por quilo. Justamente. E o que for acima disso, devolve para a água. Porque é um peixe que pode se tornar um reprodutor. Isso. Não só reprodutor, mas ele é um peixe chamado premium, né? É um peixe que a pessoa que pega ele se satisfaz demais, que é um peixe de grande porte. Então os peixes abaixo de 3 quilos, eles podem levar pesando, como você disse, por quilo, né? Agora o peixe acima, que nós temos aí muito pintado de 8, 10 quilos, esse volta para a água. Agora, se eu chegar aqui e quiser pescar, eu pago alguma taxa? Paga. Nós temos uma taxa de uso da área, né? Porque nós temos despesas e tudo mais. Então nós cobramos por pescador, na verdade por vara, 25 reais por enquanto. Esses 25 reais, eles são pagos por pessoa, independente de ser criança, adulto, velho. Por quê? Porque no momento que joga a linha dentro d'água, o peixe não sabe quem está do outro lado. Então nós cobramos essa taxa de 25, que a pessoa pode trazer toda a tralha de pesca. Ele pode trazer vara, molinete, azisca, tudo ele pode trazer, sem problema nenhum. Se ele, caso, ele não traga, nós temos aqui as nossas varas para alugar, né? Então nós alugamos uma vara de bambu por 5 reais, uma vara de molinete de nylon por 20 reais, né? A pessoa tem toda a manutenção desses equipamentos e pode pescar à vontade durante todo o dia. Seu Coutinho, e aqui é a família, né? Porque eu vi o Estevão ali cuidando de fazer uma fonte ali, fazendo um filtro. Eu vi ali a menina, a esposa dele é Ludmilla, né? Ludmilla. Ludmilla cuidando aqui do restaurante, da cozinha. E os pescadores quando vêm para cá, passar o dia, tem um restaurante. É, nós temos aqui o restaurante, que atualmente nós estamos trabalhando com o sistema de comida self-service, né? Comida por quilo. E a minha nora, que é esposa do Estevão, também é bióloga. Ela também é bióloga, o Estevão é bióloga, né? Então nós somos um conjunto de três biólogos que atuamos diretamente aqui. Aqui funciona a família. Por isso que nós temos uma demanda muito grande de famílias com crianças e tudo mais, justamente em função de nós termos essa condição aí de ter um ambiente tranquilo, um ambiente familiar, sem muitos problemas, né? Que bom. Nós podemos aqui ir continuando, mas eu queria falar um pouquinho aqui desse restaurante. Diz que o senhor desenvolveu aqui um prato específico. Diz que esse aqui, hoje aqui nós vamos almoçar aqui o peixe assado, peixe frito, uma moqueca de peixe. O cardápio é extenso, mas diz que o senhor desenvolveu aqui um prato típico. Qual é esse? É, foi um peixe para petisco, chamado popfish, ou seja, peixe pipoca. Esse popfish é feito principalmente do filé da matrinchã. Nós retiramos o filé da matrinchã e cortamos em tirinhas, que é empanado e frito, e serve ele junto com molho específico, molho tarta e tudo mais. Então tem sido o agrado de muita gente que vai tomar cervejinha e quer o popfish. Então o biólogo se transformando num chefe de cozinha. O biólogo, relacionado a peixe, a gente tem que fazer de tudo. Eu faço a reprodução do peixe juntamente com meu filho Estevam, que é biólogo. Lá nós criamos toda a fase inicial de cultivo, que é a levinagem, alevino, engorda. E depois vem trazer o peixe aqui para o pesqueiro, onde a gente faz aqui o prato de peixe para que o pessoal deguste o peixe de nossa produção. Nós vamos mostrar para vocês também o grande tanque que foi construído aqui, de 4 mil metros quadrados, porque está se planejando ou não, vai se fazer aqui um torneio de pesca. E o torneio de pesca exige isso, uma extensão grande. Mas depois nossas imagens vão lhe mostrar esse grande tanque. Seu Coutinho, vamos para um rápido intervalo comercial, porque o mundo agro precisa faturar também. Com certeza. E nós voltamos já já, aqui do pesqueiro Flor d'Água. Bom dia César Halum e bom dia para você que nos acompanha neste domingo de manhã. É sempre muito bom ter a sua companhia aqui no Mundo Agro. Vamos para as principais informações que foram destaques nesta semana no site Tocantins Rural. A primeira é que produtores rurais têm até o dia 30 desse mês para declararem o imposto sobre a propriedade rural. Não perca o prazo. Outra informação é que o desmatamento ameaça nascentes de rios no Tocantins. Segundo a ONG Mapa Biomas, o desmatamento ilegal está avançando rapidamente nas novas fronteiras agrícolas do país. Entre elas, a Mato Piba, que reúne o Maranhão, Tocantins, Piauí e a Bahia. Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos com mais informações. Chegou em Palmas o Emporium e Bistrô Trípoli. Culinária árabe de sabor incomparável e uma enorme variedade de vinhos e produtos importados especiais para você. Venha conhecer o nosso cardápio e ter uma experiência gastronômica incrível aqui no Emporium e Bistrô Trípoli. Estamos abertos de segunda a sábado de 12h às 21h, na Galeria 204 Sul Mall, Arce 21, Avenida NS2, ao lado da CNA. O Grupo J de Mito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra, sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas, para seu solo. Grupo J de Mito. Sua terra mais produtiva é nossa motivação. A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O grupo americano com mais de 40 anos e presente em 4 estados brasileiros, com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Como a cadeia produtiva no Tucantins, com aves inteiras, cortes e miúdos, garantindo qualidade ao consumidor, deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango Bonasa e frango americano, nos melhores comércios de sua cidade. Os desafios do campo muitas vezes são imprevisíveis, mas se existe uma certeza, é a parceria do Cicred. Neste Plano Safra, conte com quem apoia o produtor e a produtora rural há 120 anos e venha planejar o seu futuro junto com a gente. Além da sua produção prosperar, reinvestimos os recursos na sua região, gerando crescimento para todos. Venha para o Cicred, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Referência em tecnologia e qualidade na produção de rações. A Agronorte Nutrição Animal é a mais moderna e completa fábrica de rações, alimentos e suplementos para animais no Tucantins. São mais de 170 produtos para petes, aves, suínos, peixes, equinos e bovinos. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte, sempre ao lado de quem produz. A Proeste, associação dos produtores rurais do sudoeste do Tucantins. Continuamos aqui no pesqueiro Flor d'água. E agora com o Estevam, também biólogo, filho do seu cotinho. Aqui é um trabalho familiar espetacular. É um local para as famílias visitarem mesmo, um lugar decente. Um lugar com muita sustentabilidade, você vê muita coisa de preservação ambiental. Isso é magnífico. Estevam, o prazer é grande. É grande. Não é nenhum trabalho, é nosso hobby. A família adotou o peixe. Porque aqui é o seu pai, é você, a sua esposa, o seu irmão que tem uma casa do pescadulo em Palmas. Então é a família toda envolvida no pescadulo. Família. Eu tenho mais dois irmãos que trabalham na cidade e ambos trabalham com peixe também. A casa do piscicultor é a frutos d'água. Então a família inteira está envolvida no peixe. Desde o alevino, até peixe ornamental, isca. A gente é apaixonado mesmo. Vindo do nosso patriarca, o nosso pai que nos incentivou. Estimulou isso. E a formação também? Sua esposa também é bióloga? Sim, minha esposa é bióloga, eu sou biólogo, meu pai é biólogo. Então a gente tem um convívio muito pleno com a natureza. E produzir talvez seja uma das maneiras práticas de atuar na biologia. E eu estou adorando isso. O mundo agro, quando caminha pelo estado, nós estamos conhecendo tantas coisas e mostrando para vocês, para dizer que a vida te dá muitos prazeres. E o campo te dá muito prazer. Quando alguém critica o agro é porque não conhece. Porque quem conhece não critica. Mas vamos lá. Aqui está o nosso tanque, que vai ser um tanque para o torneio. Um tanque grande e você vai alimentar alguns peixes aqui. Eu vou alimentar uns peixes aqui que são raros pelo tamanho e as espécies. Mas a gente tem peixe aqui de mais de 100 quilos. Peixe de mais de 100 quilos? Mais de 100 quilos. Mais do que eu, doutor. Sim, são peixes grandes. Olha aí, já começaram a reagir perante a ração. Esse que está subindo aí é o pintado? A gente tem o pintado, tem a pirarara, tem o pirarucu, tem o tambaqui, tem a tambatinga, tem o pacu do Pantanal, tem a pirapitinga. A gente realmente tem uma diversidade grande de espécies aí. Me conte uma coisa. A gente joga a ração, é quase que instantâneo. O peixe sobe para comer. É o cheiro da ração? É o olfato deles? Sim, eles já estão um pouco que condicionados. À medida que a gente já se aproximou do tanque, eles já escutaram a nossa aproximação, que eles sentem a vibração dos nossos passos. E aí eles já se aproximam porque sabem que toda vez que alguém se aproxima, eles vão receber alimentação. Exatamente. Já estão condicionados. E aqui eu tenho várias espécies aqui. Convivem bem. Sim, a gente sempre foca nessa questão da diversidade das nossas espécies nativas, né? Que a gente tem a maior diversidade de peixes do mundo. No entanto, a gente acaba querendo criar peixes exóticos, peixes que vêm de outros países, sendo que os melhores estão aqui. Porque nós temos que preservar o peixe amazônico que nós fazemos. Porque o peixe amazônico é que dá ao Tocantismo uma referência. Não é isso? Ao Brasil, né? A gente tem o pirarucu, por exemplo, que é o bacalhau da Amazônia, né? Olha esse nome. Olha, pareceu um pirarucu. Convivem bem. Convivem bem. Assim, é só ter o cuidado de colocarem do tamanho que não cabe na boca do outro. Eu vou te provocar. Vamos olhar essa bermuda? Vamos. Vamos lá dentro, vamos pegar um peixe desse e mostrar para o nosso telespectador. Vamos pegar. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, Chará. O Chará que agora está todo entusiasmado, porque foi promovido, é o nosso diretor artístico. Vai cuidar de ver o pirarucu de 60 quilos no braço. Vamos lá, Chará? Olha aí, o Estevão consegue. Eu sozinho não conseguiria segurar. Quantos quilos? Ah, uns 20 quilos para lá. Esse aqui é o que? Um tambaqui? Tambaqui. Um tambaqui de 20 quilos. Um gigante da Amazônia. É o peixe que deu muita briga nesse estado, porque muita gente não queria tilápia para não combater o tambaqui. Mas cada um tem o seu mercado. E o Estevão nos proporcionou isso, porque eu não dava conta de entrar lá dentro e buscar dar, 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 mas não queria molhar a roupa, né, Estevão? Sim, claro. Ei, e o pirarucu te deu uma lambada lá. Pai, isso foi quase, viu? Foi quase uma vida de cacetada. Olha que coisa prazerosa. Produzir alimentos, proteína nobre, com alegria de estar fazendo isso na natureza. Estevão, parabéns pelo pesqueiro Flor d'Água. Obrigado. Obrigado. E mais feliz ainda de saber que foi a sua mãe que escolheu esse nome. Foi a minha mãe, nossa eterna flor de lótus, nossa querida mãe, né, pra sempre será lembrada. Muito bom. Tá aí, gente. Tá aí. Um exemplar desse. O pirarucu nós não conseguimos. O pirarucu tem quase 100 quilos. Aí, pra subir com ele aqui em cima não dava. Ia ser um pouco mais difícil. Mas vocês viram a lambada que ele deu no Estevão, né? Sim. Vamos lá, Xerá? Vamos lá? Vamos lá. Vocês viram aí como é bonita a luta, né, lá dentro do tanque, do peixe, pra ser tirado lá de dentro. O grande peixe, o pirarucu, o tambaqui. Agora é o momento da calmaria. E da calmaria nós temos muita calmaria. Encontramos aqui o nosso grande amigo Cristiano, do Norte Agro. Tem ajudado demais o Tocantins em termos de divulgação e de conhecimento e de difusão de tecnologia através do seu site, do seu programa de rádio. Mas o Cristiano, como todo brasileiro, é filho de Deus, também quer sossego. E ele encontrou sossego aqui no pesqueiro Flor d'Água. Exatamente. Primeiramente eu quero agradecer aqui a participação, mudando os lados, né? Eu que sempre entrevistei como deputado, como secretário de Agricultura, como membro importante do Ministério da Agricultura, que muito contribuiu pro Estado. E aqui é um paraíso, né, César? Porque aqui você encontra a natureza, você encontra um atendimento maravilhoso e você você diverte, você tem uns momentos aí de paz com a família. Eu sempre trago a esposa Luciane pra gente contemplar no pé da serra, com um ventinho gostoso que a gente não tem lá em Palmas, lá embaixo. E é tudo muito bacana. Sair de Palmas mais cedo com 41 graus. E aqui nós estamos nessa maravilha, né? Não, é maravilhoso e iniciativas como a do Mundo Agro são importantes pra valorizar empreendedores que geram emprego, eles geram divisas pro Estado, eles geram oportunidades de negócios e porque aqui, como o senhor disse bem há pouco, é um empreendimento que além do lazer tem também os negócios, a venda de alivinos, que é uma das referências aqui do Estado, da região Norte, enfim, é um local que temos que recomendar e valorizar cada vez mais. É, mas o problema aqui, eu tô sentindo a patroa aqui meio impaciente, que ela disse que tá aqui já faz duas horas e meia, você não pegou um peixe ainda. Não, um sim. Será que eu vou ter que colocar um peixe no anzol pra ele lá? Como é isso? É aí? Um sim, um já foi. Um já foi. Um já foi, aguardando aqui o próximo aqui pra pedir presentear. E não, nós vamos fritá-lo, bem aqui ó, com o meu bichinho frito, tá bom? Olha, mas muito importante, foi uma alegria encontrar o Cristiano aqui e mostra que o agro se encontra em todos os lugares. É muito importante. Agora, nós vamos partir ali pra uma degustação, né? Uma gastronomia de excelência, é hora do almoço e eu vou convidar o meu xará, que era cinegrafista e hoje é diretor artístico do Mundo Agro, não é não, xará? Vamos lá? Voltamos com mais informações que foram destaques nesta semana no Tocantins Rural. Instituições firmam parceria para impulsionar produção de mel em comunidades do Tocantins. Projeto visa e apoiar a agricultura familiar no Tocantins e inverte em assistência técnica, materiais e na construção de uma unidade de beneficiamento de mel. Cerca de 800 pessoas devem ser beneficiadas com a iniciativa que envolve 5 associações da região norte do Tocantins. Outra informação é que a cooperativa Frisia, presente no Tocantins desde 2016, inaugurou na última quinta-feira a primeira loja de produtos agropecuários no Tocantins. A loja fica localizada em Paraíso e vai atender toda a região do Vale do Araguaia. Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos com mais informações. A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O grupo americano com mais de 40 anos e presente em quatro estados brasileiros, com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Como a cadeia produtiva no Tocantins, com aves inteiras, cortes e miúdos, garantindo qualidade ao consumidor, deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango bonasa e frango americano, nos melhores comércios de sua cidade. O grupo J de Mito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra, sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas, para seu solo. Grupo J de Mito. Sua terra mais produtiva é nossa motivação. Referência em tecnologia e qualidade na produção de rações. A AgroNorte Nutrição Animal é a mais moderna e completa fábrica de rações, alimentos e suplementos para animais no Tocantins. São mais de 170 produtos para pets, aves, suínos, peixes, equinos e bovinos. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. AgroNorte. Sempre ao lado de quem produz. Os desafios do campo muitas vezes são imprevisíveis. Mas se existe uma certeza, é a parceria do Cicred. Neste Plano Safra, conte com quem apoia o produtor e a produtora rural há 120 anos e venha planejar o seu futuro junto com a gente. Além da sua produção prosperar, reinvestimos os recursos na sua região, gerando crescimento para todos. Venha para o Cicred, onde o agronegócio rende um mundo melhor. A APROESTE, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Chegamos numa outra parte que também é boa aqui dentro do pesqueiro, né? O Estevam nos ajudou muito, pegou uma queda de braço ali com o pirarucu. Foi bem, né? Foi bem, venceu. E agora nós estamos aqui com a sua esposa, a Ludmila, que também é bióloga e que trabalha junto nesse projeto. E conclui com esse belíssimo restaurante. Aqui nós temos um self-service. Como é a comida aqui, Ludmila? Então, aqui é tudo preparado com muito carinho, né? A gente busca sempre um alimento fresco, né? O peixe é sempre pegado na hora, a gente não tem o costume de armazenar. Porque o melhor tempero do peixe é o fresco, né? Então, a gente tem todo esse cuidado para estar oferecendo um alimento de boa qualidade. No fogão a lenha? No fogão a lenha. Peixe frito, peixe ao molho, peixe assado? Peixe assado, vários cortes de peixe. E tem outros pratos também para quem não come o peixe. Mas a gente tem uma variedade bem grande de pratos com peixe. E isso sempre nos feriados e finais de semana? Isso, sempre sábado, domingo e feriado. A frequência é muito boa? Bastante. O pessoal gosta bastante porque acaba sendo um refúgio, né? É um paraíso quase dentro da cidade, é bem próximo da cidade. E o seu sogro, seu cotinho, é enjoado? Não, ele tem uma forma peculiar dele de ser, né? Porque todo chefe de cozinha tem as suas manias, não é? Sim. E ele nos preparou ali o pop-fish. Isso. Uma delícia, né? E eu sei que chefe de cozinha é exigente. Sim, ele é bem exigente. Tem que estar tudo dentro dos critérios dele. Vocês viram todo o preparo aí do chefe de cozinha, Coutinho. O pop-fish. E agora chegou a hora de degustar. É maravilhoso. Você tem as tiras, o molho específico, é extremamente crocante, uma delícia. E se você não tem o espinho, é muito bom. Um petisco, né? E qual é o nível de aceitação desse prato aqui, seu cotinho? 100%. Ele concorda com o filé da tilápia, né? Porque a gente começou a vender o filé da tilápia aqui, mas no final o pessoal queria mais o pop-fish, que é um sabor natural, né? Do peixe que eles estão acostumados a degustar. E é um peixe nosso, tocantinense, né? É, esse aqui é feito com a piabanha, ou então uma trinxante, né? chamada. É um peixe muito saboroso. E aí, Ezio? O Ezio que nos acompanha hoje, um grande amigo. É um dia de sábado, é um dia de folga, eu trouxe ele aqui pra gravar o Mundo Agro. Satisfeito, velho? Muito bom, César. Muito bom, seu cotinho, parabéns, viu? Peixe. Maravilhoso. Muito bom. Tá gostoso. Quem quiser, é só vir aqui, tá? Não sei se vai ter o tratamento que o Mundo Agro teve aqui pelo seu cotinho, que sempre nos tratam de uma forma muito generosa. Mas é um espetáculo aqui. Vocês vão ver o ambiente totalmente familiar. E é muita gente que usufrui dessas delícias aqui do pesqueiro Flor d'Água. Desafiei o Cristiano e ele acabou arrumando aqui. Que jeito que foi isso, Cristiano? E não tava amarrado antes. Não foi deixado amarrado aqui, não. Foi pescado. Foi pego pescado mesmo. Isso não é mentira do pescador, não. E esse aqui é o peixe? É o panga. É o panga. É o famoso panga que muita gente contesta. Aqui no Brasil. Nobre. Mas é um peixe nobre, uma carne boa, um filé de primeira, né? E já com um preço já um certo elevado, né? Vamos dizer assim. Mas esse aqui não tem preço pra mim, não, né? Não, não. Esse aqui é o almoço garantido do senhor. Então pronto. Tá aí, ó. Fiz a feira hoje, meu xará. Vocês viram no mundo agro de hoje toda essa complexidade, extremamente importante e benéfica pro nosso estado do Tocantins. Nós temos que divulgar essas maravilhas que o nosso estado possui. Estamos aqui encerrando mais um Mundo Agro. Agradecendo pela sua audiência. Esperando contar com você no próximo domingo, no nosso próximo programa. Se Deus quiser. E eu tenho certeza que ele quer. Até lá! Produtos presentes em 12 estados brasileiros. AgroNorte. Sempre ao lado de quem produz. Você pode realizar seus sonhos com a promoção Sorte Grande Se Crede. São muitas chances de ganhar. Participe! Sorte Grande é poupar no Se Crede. A Proeste. Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Chegou em Palmas o Emporium e Bistrô Trípoli. Culinária árabe de sabor incomparável e uma enorme variedade de vinhos e produtos importados especiais para você. Venha conhecer o nosso cardápio e ter uma experiência gastronômica incrível aqui no Emporium e Bistrô Trípoli. Estamos abertos de segunda a sábado de 12 às 21 horas na Galeria 204 Sul Mall, Arce 21, Avenida NS2, ao lado da CNA. Até a sábado. Até a sábado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto